Boa noite, hoje sexta-feira 29 de setembro de 2023 e esses são os nossos destaques. LinkedIn Gourmet chega aos mil clientes com investimento em inteligência artificial e integração de aplicativos para acelerar a expansão. Grand Plaza celebra aniversário com promoção. Tem entrevista e muito mais no ABC com o Jornal que começa agora. A líder do mercado de café no Brasil, Três Corações, celebra o sucesso do projeto Florada, que destaca e apoia mulheres na produção de cafés especiais. Com o recorde de inscrições em 2023, o projeto promove a igualdade de gênero e a qualidade da indústria cafeeira. A iniciativa, que inclui o concurso Florada Premiada e a plataforma Florada Educa, capacita as cafeicultoras e conecta os consumidores aos produtores. A cerimônia de premiação ocorrerá em novembro durante a Semana Internacional do Café. A startup de automoção comercial LinkedIn Gourmet, que atua no setor de alimentação, alcançou mil clientes em setembro. A empresa planeja expandir seus negócios com investimentos em inteligência artificial, integração de serviços complementares e na democratização do uso do Kitchen Display System. A LinkedIn Gourmet oferece soluções de software para restaurantes e estabelecimentos de alimentos, visando a eficiência e qualidade dos serviços. Com essas iniciativas, a empresa visa simplificar a gestão e operação de restaurantes e expandir sua base de clientes. Starbucks Brasil anuncia a nova edição de iniciativa de empregabilidade trans. O projeto, chamado I'm Working, disponibilizará vagas em mutirão de entrevistas e workshops de empregabilidade voltados à comunidade trans e travesti. A Cantu Importadora, líder em importação de vinhos no Brasil, celebra o Dia do Cliente com a campanha Cliente Premiado Raspou a Show é Seu até outubro. Os consumidores podem ganhar prêmios instantâneos, incluindo créditos no PicPay e dispositivos inteligentes. Além disso, tem chance de ganhar viagens ao Chile, olha só que beleza, e à Argentina para visitar vinícolas renomadas. E para participar é fácil, basta comprar vinhos participantes, cadastrar os comprovantes fiscais e concorrer aos prêmios. Para mais informações estão disponíveis no site clientepremiadocantutodojunto.com.br E o Gran Plaza celebra seu aniversário com a promoção 26 Primaveras, presenteando os clientes com cangas personalizadas em compras acima de R$ 400. O empreendimento também realizou seu primeiro desfile inclusivo, destacando a importância da inclusão. E vamos de coluna com Daniel Cabreira. Hoje vamos falar um pouquinho sobre governança corporativa e compliance. Mas antes de entrar nesse tema, eu gostaria de mencionar o que já tratamos nas colunas anteriores. Nós temos falado muito sobre reputação empresarial, sobre as questões legais da empresa sendo um diferencial competitivo. Ou seja, nossa ideia central aqui da coluna é desmistificar um pouquinho as questões jurídicas e trazer um pouco a ideia de tirar essas questões lá do escopo de questões urgentes para serem questões importantes. Ou seja, questões que devem ser tratadas de forma preventiva e estruturada como uma forma de se portar no mercado, como uma forma de preservação da sua reputação empresarial. Governança e compliance são questões complementares, não se trata da mesma coisa. Governança corporativa é revelar a regra do jogo, formalizar em documentos, é trazer isso à luz, deixar claro para o mercado e para o seu público interno quais são as regras. Sempre buscando transparência e prestação de contas. Já compliance, como a própria palavra traduzida diz, é conformidade. Então, conformidade com as regras. Por exemplo, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, em essência, o compliance busca mais, está mais próximo ao compliance com uma lei, como a Lei Anticorrupção, que traz boas práticas para se controlar as falhas de conduta humana. Esses dois instrumentos combinados transmitem para o mercado uma estrutura muito importante de responsabilidade da empresa, de postura idônea, de ética. E isso tem sido, sem sombra de dúvidas, um diferencial competitivo. Porque grandes clientes estão buscando empresas que tenham esse tipo de estrutura e esse tipo de postura. E, inclusive, tem viabilizado a esta empresa se tornar interessante para uma aquisição de novos entrantes no mercado ou players de porte maior. Tem buscado empresas para serem adquiridas e, sobretudo, obviamente, tem dado preferência para empresas que tenham esse tipo de estrutura. Então, governança corporativa e compliance têm que vir para o radar do gestor empresarial que pensa em crescimento e pensa em preservação da sua reputação empresarial. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado. E vamos para o intervalo e daqui a pouco voltamos com mais notícias e informações do mundo do marketing e comunicação. O mercado pago apresenta uma nova fase de sua campanha. Está junto com a participação dos irmãos Alexandre e Fernando Pires. A parceria destaca a conexão única entre o mercado pago e o mercado livre, enfatizando a mensagem O Banco Digital com a Confiança do Mercado Livre. A colaboração se desdobra em um vídeo de TV aberta e nas redes sociais, apresentando uma paródia do sucesso à barata, destacando os serviços financeiros oferecidos. E a parceria com os renomados músicos busca criar uma conexão emocional com os brasileiros. Mercado Pago é o banco digital com a confiança do mercado livre. Confiança é tudo, mano. Pô, anos de parceria, aquela segurança, até a mesma cara. Ah não, a gente também, mas eu estou falando do mercado pago. O Banco Digital com tudo para a sua grana. É mesmo? Deixa eu ver. Então! Diz aí, Fernando, o que você vai fazer? Eu vou abrir a minha conta no app. Mercado Pago pode campear, você vai ver. O Banco Digital com tudo que tem que ter. Iguatemi 365 migra a Marketplace para a Vitex. Solução Fast Story da Vitex foi implementada pela Quality Digital. A experiência de compra do Marketplace Iguatemi 365 nasceu para atender as necessidades das lojas do shopping, portanto, a operação completa visa atender ao consumidor final até os próprios lojistas. Ou seja, desde o momento da compra, passando por todos os trâmites de confirmação de carrinho, gateway de pagamento, notificação do seller, que é a loja responsável pela entrega do pedido, separação e o envio dos produtos para a casa do cliente. Hoje, todas as etapas são contempladas na solução. Focus Fashion Summit é um novo cliente do grupo Trama Reptale. A agência será responsável pela estratégia de relações públicas e marketing de influência do evento junto aos seus públicos de interesse. O atendimento de relações públicas será realizado por Luana Bárbara e Carolina Rios, com o gerenciamento de Lisandra Cordelino. O atendimento de marketing de influência será realizado por Milena Zuccherato, com o gerenciamento de Vanessa Salas e a direção da conta é de Leila Gasparini. Inatos lança nova campanha de marketing com foco na autoestima. Ative a autoestima, confiança transforma, promove a evolução da marca e traz como foco principal um chamado para que o público em geral ative sua autoestima por meio de confiança e sorrisos saudáveis. A nova campanha valoriza também o bem-estar dos colaboradores da indústria de equipamentos odontológicos. Cielo lança videocast destinado a temáticas de diversidade e inclusão. Nos seis episódios da primeira temporada, entrevistas abordam temas como o papel da liderança e o futuro do trabalho. E vamos para o intervalo e voltamos já já. Voltamos com a ABC com o Jornal e vamos a nossa entrevista do dia. E a festa mais aguardada pelo mercado de comunicação e marketing do ABC está chegando e uma das pessoas por trás desse evento dedicado a prestigiar os principais nomes, marcas, agências e profissionais de destaque é a Camila Scarpa, que é vice-presidente do Comitê de Influências. Tudo bom, Camila? Tudo bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É tão bom nos bater o nosso papo. Vamos falar mais sobre esse evento tão aguardado, como eu mencionei no início. Vamos lá. Eu gostaria que você falasse sobre a dinâmica que você trouxe. O que mudou da edição do ano passado para esse ano? A principal mudança com relação ao prêmio foi a própria composição do comitê desse ano. A gente quis realmente trazer nomes que nunca tinham participado, que tinham uma leve imagem do que era o prêmio, mas nunca tinham vivenciado toda a dinâmica que é escolher os premiados, fazer as categorias. Então a gente quis dar essa dinâmica diferente, trazendo novos nomes para o comitê e reestruturar algumas categorias. Então a gente fala que é um prêmio jovem, que ainda tem muita estrada, que tem muitas possibilidades. Então todos os anos a gente tenta trazer uma cerejinha no bolo. Então esse ano a gente conseguiu já manobrar algumas categorias que eram importantes e eu acho que isso vai fazer uma grande diferença no resultado final. É uma receita, né? É um ingrediente a mais, toda vez. É uma receita que nunca vai ter uma receita única. Exatamente, ela não tem uma fórmula única ali, né? A gente vai ajustando conforme os anos. E na questão da diversidade, a gente tem integrantes do comitê que são, inclusive, os representantes de agências e também gestores de marketing. Sim. Como que essa diversificação, Camila, ela pode beneficiar a comunidade de influenciadores e também estreitar os laços de marcas e influenciadores? Sem sombra de dúvidas. E foi um bate-papo que a gente teve com a própria direção do prêmio que era importante a gente trazer essa voz do contratante, da agência, para o influenciador entender a importância dele junto ao mercado. Então a gente quis diversificar, apesar de ser um comitê de influenciadores, trazer uma galera do profissional justamente para dar para o resto do mercado de influência diretrizes, diretrizes essenciais para uma boa performance dentro da nossa comunidade, que é uma comunidade jovem, que é uma comunidade que busca uma profissionalização nessa área. Então eu acho que nada melhor do que a gente escutar quem vai nos contratar ou quem vai nos direcionar a ser contratados. Então trazer esses profissionais fez uma grande diferença nesse ano. E sobre a questão da importância, como é que você enxerga o papel da comunidade de influências como um pilar de mídia para empresas que desejam promover suas marcas, seu trabalho? Eu sou suspeita, né? Eu sou suspeita. Eu tenho um carinho enorme pelo prêmio desde o primeiro ano que eu participei e eu já colhi muitos frutos, bons frutos. Então eu acho que o prêmio, ele pode e deve ser uma conquista do influenciador durante toda a trajetória da carreira dele. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. A gente, é um trabalho, as pessoas acham que é muito glamour, né? Que é tudo muito fácil, mas não é. É um trabalho de formiguinha, é muito não, é muita porta fechada. É um segmento que ainda tem uma certa hostilização para a contratação. Tem preconceito também. Tem, tem muito, tem muito. Mas eu digo que isso também é uma sequela de um mercado que não se profissionalizou a tempo. Então ele foi deixando, aquilo foi indo, vivia-se de permutas, vivia-se só pelo estrelato, né? Que achava-se que teria de forma fácil. Então eu acho que o prêmio, ele traz sim um reconhecimento de uma categoria. Ele traz sim um valor diferente para quando um cliente quer te contratar. Você fala assim, olha, eu sou premiada. Isso mostra como você entrega o seu trabalho. Tem uma relevância. Você tem uma relevância. Como que você se dedica para atender os seus clientes. Então eu acho que é primordial hoje aqui para o ABC, para o segmento de influência, ter o prêmio, fazer parte do prêmio é essencial. E hoje o mercado de influências na região está expandido bastante. Tem, tem uma expansão, tem um movimento muito interessante. E eu acho que, eu acho, não tenho completa certeza que o prêmio também trouxe essa consciência para os contratantes. Porque a gente tenta trazer uma galera realmente muito engajada, muito envolvida. Então a gente tem essa expansão e tem um pessoal que hoje, assim como eu, tem a carreira de influenciadora como uma profissão. Então isso para o mercado começa a ter uma sinergia interessante. E sobre planejamentos para uma próxima edição? Porque é como a gente conversei com o Bonetti nesta semana e a gente estava falando sobre isso. Que acaba o evento e no dia seguinte já se pensa no outro. É igual o carnaval. Mas eu acredito que tenham coisas que você talvez tenha visto que talvez para essa edição não, mas para a outra quem sabe. Tem, tem. Tem uma movimentação já, é o que eu falei, é igual o carnaval, né? Você está desfilando na avenida, mas você já está pensando no samba-enredo do próximo ano. Então para o próximo ano a gente já tem também uma movimentação interessante. Com expansão de categorias, talvez com uma visão mais analítica e crítica sobre as possibilidades dos influenciadores se cadastrarem mesmo dentro do seu nicho. Ter mais esse direcional, esse olhar mais profundo sobre como que cada um está atuando dentro da sua área. E trazer cada vez mais profissionais renomados para dar mão para os influenciadores e falar que, olha, existe sim um mercado sedento pela entrega de vocês. Então a gente tem grandes opções e grandes possibilidades. E o crescimento também são de influenciadores da gastronomia, né? Da gastronomia e do varejo. Como que você vê o papel desses profissionais para esses negócios e marcas aqui na região? Eu acho que o mais interessante é que hoje eles são um balizador do digital, né? Então você tem grandes nomes fazendo história na área da gastronomia, muita gente trabalhando com varejo e consumo, que inclusive é uma área que eu tenho uma atuação mais forte. E eu acho super interessante porque a gente até se posiciona dentro do comitê que o influenciador hoje é uma mídia, né? Ele é uma grande mídia que você tem na palma da sua mão. Então esse pessoal que está fazendo esse trabalho diferenciado de varejo e de gastronomia, ele é um termômetro para o consumidor. Então, ah, o fulano foi, isso é muito bom, olha, inaugurou tal espaço gastronômico, um restaurante e tal. Então a gente hoje, antes de ir, a gente busca no celular esses nomes mais renomados para saber se ele tem uma ideia para passar para a gente ou até assim, falar assim, olha, é legal, não é legal, é bom, não é tão bom. Então eu acho que esse pessoal da gastronomia movimentou o segmento de influência para um olhar mais carinhoso do consumidor. E aí a galera tirou aquele olhar do influenciador como um lifestyle, só vai ficar mostrando dia a dia como um cara que realmente vai dar uma opinião sincera e que vai fazer você ir ou não em um determinado lugar. E é um trabalho, né? É uma profissão. As pessoas têm que entender que é uma profissão. Que demanda muito esforço, mas é uma profissão. E os preparativos então para dezembro ainda? Ai, que delícia. Tá chegando, hein? Já começa a dar um frio na barriga. Agora é reto final, né? Agora são os ajustes finos, o pessoal tem a oportunidade de, já se inscreveram, né? Agora de participar com a inscrição dos cases. E agora é começar a pedir para a galera votar muito e torcer para que você suba lá no palco e ganhe o seu lobinho. Dos influencers, a participação para a votação, o público também participa. Participa, né? Os finalistas, aí a gente fala que é um big brother da influência, né? Porque aí você vai mostrar a força dos seus seguidores, né? São eles que vão determinar se você sobe no palco ou não. Perfeito. Obrigada, Juca Mela, pela sua participação. Eu que agradeço a tua disposição. Com certeza nos veremos mais vezes, né? Porque como a gente acabou de falar, tá logo ali o prêmio com muitas coisas acontecendo. Novidade para o pessoal. Com certeza. E eu espero que encontre todos os influenciadores que fazem parte da nossa comunidade, os amigos dos influenciadores nesse prêmio que vai ser incrível esse ano. Com certeza. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Eu conversei com a Camila Scapa, que é vice-presidente do Comitê de Influências do Prêmio ABC. Bom, ABC com o Jornal fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e temos um encontro marcado na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho